Gente, eu vou mostrar os presentes que eu ganhei Então, como eu disse, eu vou mostrar Esse aqui é os cookies Que eu ganhei, muito legais De comer, óbvio Por aqui, ali, gente, eu vou pôr todos os lixos que eu achei Lixão Então, aqui Tem dois alfajores que eu ganhei Esse aqui foi do meu amigo Arthur Juan E desse aqui do Pedro Esses dois aqui Esse é outro aqui A embalagem é de corujinha, né? Corujinha Olha Então, como eu disse, a Lixão Olha que estúdio bonitinho de corujinha, gente Olha o mesmo perfume Por ele aqui Esse aqui eu nem vou abrir, que dá pra vocês verem, ó São canetas Tá escrito, acho que tá desfocado Mas... Aí, caneta Então, a gente quer duas canetas Uma azul com pingentinho de borboleta E outra também E outra também Que é rosa com pingentinho de borboleta Por aqui Esse aqui também não vou abrir Mas é um deck Que tem várias cartinhas Pokémons Que você pode jogar Só em lua E eu amo esse jogo, sério Meu amigo Jontas Que me deu pra ele Esse foi Jontas Esse é Lara E esse é Sofia Porque isso daí eu já falei O Pedro é Troão Pedro é Troão Então, esse aqui foi do meu amigo João Que tá escrito aqui, ó João Dereck para Eduarda Guarda Então, vou abrir aqui Olha, pôs mocinhos É R-Happy, gente Sério Olha, pôs mocinhos Olha, pôs mocinhos Olha, pôs mocinhos Olha, pôs mocinhos O nó O lixo Pôs o lixo aqui Olha, pôs o lixo aqui Olha, pôs o lixo aqui Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Tem uma embalagem Que tá lá Essa embalagem aqui Gente, papel união Então, não sei se é isso Ah, olha que legal Tipo, acho que é assim, ó Deixa eu ver se tem alguma instituição Ah Ah, entendi Assim, ó Trick up O joguinho Tem quatro modelos Eu peguei amarelo Tem o rosa, o azul, o verde e o amarelo Você tem que abrir Eu já peguei Aí você tem que jogar Ah, legal Gente, outra vez eu faço um vídeo com esse joguinho aqui Exclusivamente com esse joguinho Achei super legal E foi o João O Bélico que me Por lá O lixo Seu turma embalagem também Então vamos pro próximo Porque esse foi O verde Peraí, Ana Minha irmã que tá aqui Eu nunca vejo uma coisa Então peraí, gente Só o verde, tipo assim A cor é diferente Eu tô escutando Sério Tirei Lixo Pronto Sortear uma coisa Meias da Minnie Eu gosto muito da Minnie Ela é muito bonita Tem uma outra amiga que chama Beatriz Nossa, ela é apaixonada pela Minnie também Sério Maninha, você roubou meu garampinho Tudo bem Posso pegar o gelzinho O meu tava no lixo, né? Lixo de aspas Então vamos a última coisa aqui do presente Olha que secundinho Como é esse cogumelinho, gente É muito fofinho esse cogumelo Ai, o chavevinho Olha que bonitinho Eu amei Que fofucho Ai, que gracinha Muito fofinho Muito fofinho Esse aqui que é da Beatriz Escreveu aqui para Eduarda Edu, todo mundo me chama de Edu Natal Edu 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 E tem gente também que me chama de Edu 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 E estranho que ninguém me chama de Edu Nem de Edu 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 Nem de Edu Edu É tudo Edu Edu Também deu duas coisinhas Olha, pirainhas que eu tava precisando Muito sério Eu não tinha nenhuma em casa Meu irmão comprou um monte é que eu perdi tudo. E a outra coisa, acho que é chuchê. Olha, deixa eu ver. Ai, que bonitinho, de ursinho. Super fofo. E o último presente. Vou formar tudo mesmo, eu já senti o que é. Ó, tem que estar aqui desde julho. Júlio e Eduarda. Para Eduarda, D. Júlio. E gente, eu esqueci de alguns de falar de quem estava me dando, então depois eu faço mais girar para vocês saberem tudo, tá? Sério, se tivesse focado, desculpa que às vezes eu não sei focar o negócio, tá? Próximos vídeos, eu prometo, vai estar tudo focadinho, meu, para ver se dá para mim. Então vamos se importar. Olha. Olha. É um metalizado. Tá? Metal color. Um azul metalizado. Eu amo azul. E um... Tem um outro slide aqui. Roxo! Ai, eu amo. Então, esses aqui. Gente, depois eu faço outros vídeos, tipo, vendo slime, mexendo nele, tá? Penteados com a pirainha. Um dia com essas meias. Na aula com o estojo, usando as canetas. Comendo cookies, essas coisas assim. Jogando cards e outras coisas. Então, gente, esses foram os presentes que eu ganhei. E se você gostou, você pode continuar assistindo meus vídeos, tá, gente? E se você gostou. Tchau. Tchau, tchau.